Fala fofoqueiros de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aí falando sobre Laitoma, que é a grande saída dele da Kawasaki para Star Racing, quais seriam as teorias, o porquê a mudança, o porquê disso, o porquê daquilo, então curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e vamos pra cima! Falando em Laitoma, o que a gente pode acrescentar ao falar do Tomac? Acredito que é difícil, ele mesmo comentou na entrevista que ele não precisa provar mais nada pra ninguém, que o objetivo dele é somente vencer, que ele se sente capacitado, técnica, preparação, tudo, porém algumas coisas tem acontecido aí, tem umas teorias, vamos dizer assim, que já já a gente vai comentar. Então, como eu falei, Laitoma é três vezes campeão do Ama Motocross, campeão do Ama Supercross na 450, já foi na 250, no Supercross e Motocross, então, como ele falou, ele não precisa provar mais nada pra ninguém, é um super atleta. Falando na grande mudança, ele comentou que foi a decisão mais difícil que ele teve que tomar, porque na Kawasaki ele se sentia em casa, ele se sentia bem acolhido, se sentia muito bem na equipe, já tem uma boa parceria aí, são quatro títulos com a marca, na categoria principal, onde foi que ele deslanchou realmente e atingiu seus objetivos. Tom que comentou que é a decisão mais difícil que ele teve que tomar na vida, por questão de ele conhecer todos os membros da equipe, se sentir confortável, se sentir em casa, dentro da Kawasaki, e ele conhecia muitos membros, a maioria da equipe pessoalmente, nome de pai, pai, de filho, de esposa, então ele se sentia realmente em casa e por isso que pesou bastante pra ele tomar a decisão, né? Falando em decisão, todo mundo pensa, ah, será que foi uma decisão por questão financeira, por que que o Toma saiu da Kawasaki, ou especulou saiu, ou por que ele realmente tomou essa decisão, né? A princípio, ele comenta que não foi uma decisão financeira, né? Não foi por falta de dinheiro ou uma proposta bem abaixo da Kawasaki, ele teve a proposta pra continuar na Kawasaki, mas ele deixou bem claro que não foi uma decisão financeira, né? Foi uma decisão de performance. Porra, mas o cara ganhou quatro títulos com a marca, se mostrou invencível em algumas temporadas, e o cara reclamando de performance, então aí que começam a surgir algumas teorias, né? Vamos dizer assim, né? Que já vem desde o começo do ano, quando começou o pessoal a comentar, a falar que o Toma estava indo pra Star Racing. Aí que entra o X da questão, né? Por que que ele entrou, por que que ele escolheu o Star Racing, o motivo, né? E também o motivo dele sair da Kawasaki, já que não foi uma questão financeira e é uma moto que ele venceu muitas vezes e continuou vencendo nessa temporada. Ele comentou que ele se sente estagnado na Kawasaki, ele não vê uma evolução dele com a moto, né? Ele falou que chegou no limite dele e da moto e vê que dali pra frente as coisas iriam começar a complicar pra ele, vamos dizer assim, em questão de vencer, que é o foco objetivo total de todo piloto, né? Você se dedicar ali 8 a 12 horas do seu dia pra se preparar, pra estar bem preparado pros campeonatos diariamente, né? Toda a pressão de patrocinadores, psicológico, de vencer, o próprio você mesmo querer vencer, você se dedicar, né? Não é uma coisa, ah, só dar atenção, não. São horas de treinamento, horas de suor, horas de tudo, vamos dizer assim. Ele se vê na Yamaha, se vê vencendo com mais facilidade e o empenho de toda a equipe Star Racing o chamou a atenção dele e abriu os olhos dele pra Yamaha, né? Mas não só isso, né? Agora que entra as teorias, vamos dizer assim, né? Agora que vai entrar, vamos comentar. Desde o início o pessoal fala, né? Comenta que a equipe, né? Deixou perder o engenheiro de suspensão, né? O cara que preparava as suspensões ou acertava as suspensões pros pilotos, né? Não sei se era especialmente pro Tom aqui, né? O Tom que trabalha com o Rick Gilmore, né? Ele que, desde o dia 1 que o Tom que entrou no campeonato profissional na Gaico Honda é o cara que acerta a suspensão pra ele. Trabalhava com ele na Kawasaki e a Kawasaki acabou deixando o cara partir, vamos dizer assim, né? E o Tom aqui, como eu falei antes, ele se sente estagnado, né? Ele comentou que não vê uma evolução dele. E conforme a entrevista foi rolando, ele foi falando, né? Que a equipe em si não é só o piloto e a moto, né? Tem que ter todos os engenheiros, todas essas coisas. E ele comentou que a variável dele no campeonato, vitórias, derrotas, derrotas, vamos dizer assim, de décimo pra trás, do oitavo pra trás, ele fez algumas etapas. Era em questão do acerto da moto. Então essa que foi a grande mudança, acredito eu. O Rick Gilmore esse ano entrou pra Star Race, né? O cara que faz as suspensões da equipe. E o Tom aqui tá seguindo o caminho dele, né? A equipe mostrou pro Tom aqui que é possível vencer, né? Ela tem a fama de fazer tudo pro piloto vencer, né? O Cooper Abbott já foi piloto da equipe, comentou isso. O Nichols, que é o atual campeão da East Coast, do Supercross, também comentou isso. Ele falou, meu, a equipe é totalmente focada em vencer. Eles fazem de tudo pra você vencer. Então, acho que isso abriu os olhos do Tom aqui pra tomar a decisão de ir pra Star Race, já que não foi uma questão financeira, vamos dizer assim. Ele comenta também que o técnico de suspensão, o técnico de chassi e o técnico de motor, né? Esses são os caras que são essenciais. E provaram pra ele que eles têm chances de dar uma moto competitiva pro Tom, que já foram campeões no motocross. Então, agora a carga fica nas costas do Tom, que ele mesmo próprio fala, né? Que a equipe já provou que pode ser vencedora. Já venceu um campeonato. Por diversas etapas tiveram pilotos no Supercross no pódio. Então, ele tem certeza que o equipamento e a escolha dele foram certas, né? Pra essa temporada. A equipe também, como eu falei, ela faz de tudo pra vencer. Ela é a primeira equipe que comprou uma sede, né? Saiu da Califórnia e ela comprou a fazenda do Rick Carmichael, né? Onde ele fazia o centro de treinamento dele. E depois ele criou a The Gold Farm, né? Ele treinava vários pilotos lá. E agora a Star Race comprou a sede, né? Então, ao mesmo tempo, o Eli Toma, que é abordado sobre esse quesito, se ele vai morar na Flórida ou continuar no Colorado, que ele é natural do Colorado. E ele comenta que não, que ele vai fazer os testes na Flórida, né? Vai estar constantemente viajando pra Flórida, testar a moto. Porém, a base dele, onde ele vai treinar, é no Colorado, desculpa. E ele se sente também motivado nesse quesito, porque ele sempre teve na Califórnia, na Califórnia, sempre aquele acesso de entrevista, o pessoal incomodando. E agora eles vão estar totalmente focados na base com a equipe pra desenvolver a moto na Flórida. E outra coisa que ele também deixou claro, né? Que ele tem carta branca, né? Pra fazer o que ele quiser em questão de acerto da moto, né? Então, isso eu acredito que foi um dos grandes motivos da saída dele da Kawasaki pra Star Race, né? Ter os técnicos, né? Os engenheiros. E também ter a carta branca de acertar a moto do jeito que ele quiser. Um fato que eu vi, presenciei, em 2014, eu tava no Ama Supercross, mas só viajando, acompanhando. Fiquei uma semana na Califórnia, né? E foi a estreia do Roxy no Ama Supercross. E o Storch andou muito bem, a Nahai 1, né? Ele veio de trás, passou todo mundo, passou o Roxy, de repente ele caiu nas costelas. E eu, na segunda-feira, eu fui na Enzo Racing, né? E lá tava o Rosmaeda, que é o Enzo, vamos dizer assim, né? Ele que desenvolve suspensões, era técnico da Kayaba. E o pessoal tava comentando na oficina, né? Sobre o tomo do Stuart, essas coisas. E ele falou, foi até grosso, né? Eu fiquei até assustado um pouco. Ele falou que o Stuart era um ignorante, né? Porque ele fazia os engenheiros, né? A equipe era a Showa, né? Suzuki era a Showa. Ele fazia os engenheiros acertarem a suspensão do jeito que ele queria, né? Em questão de SAG, ele usava o SAG muito baixo. E o Ross comentando que as suspensões, ela tem até um parâmetro, né? Vamos dizer assim, até um certo parâmetro pra ela ser equivalente, funcionar corretamente. E o Stuart ia além daquilo, né? Ele fazia os engenheiros trabalhar do jeito que ele queria acertar a suspensão, vamos dizer assim. E contra é os parâmetros, vamos ser bem mais claro, né? E ele chamando o Stuart de ignorante, assim, né? Então, e a equipe também, né? Porque a equipe tava abrindo as pernas pra fazer o que o piloto queria. Porém, se falando em Stuart e Toma, que são caras fora da curva, são pilotos que a gente não precisa acrescentar nada, né? Então, às vezes, o piloto realmente precisa ou quer aquela diferencinha, às vezes, a suspensão um pouco mais firme, de um jeito que é peculiar, né? Cada piloto tem um gosto, vamos dizer assim, né? Tem piloto que, se der dois cabos de vassoura, ele anda e não reclama, né? Qualquer suspensão tá bom. Mas tem piloto que ele necessita aquilo. Eu era um piloto peculiar, vamos dizer assim, eu era sempre chato em questão de acerto de suspensão. Sempre gostei altura de saque pra um motocross de um jeito, pode ir na cross de outro jeito, a suspensão dianteira é um pouco mais confortável no começo. Então, cada piloto, vamos dizer assim, tem um seu jeitinho. E, às vezes, o Toma que perdeu o cara dele da suspensão na equipe e viu que, sem o cara, ele tava lascado, vamos dizer assim. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado novamente por estar assistindo o vídeo aí. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal aí. Em breve a gente vai estar lançando um desafio pra vocês aí. Então, fiquem ligados e vamos pra cima. Valeu! Brrraaa! Brrraaa!